Médio 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 Senyor 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 Elementar 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 Imagina 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 A figura A figura A figura A figura Colina 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 Lama 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 Escriturário 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 Um negócio 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 Médio, 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 senior, 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 elementar, elementar, imagine, imagine, a figura, a figura, colina, lama, lama, escriturário, escriturário, um negócio, um negócio, vaso, vaso, provista, 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 junts, 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 limitar, 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 derramar, 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 deveria, 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 como um ouro, como um ouro, como um ouro, como um ouro, semente, 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 tubarão, 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 mobília, 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 classificação, 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 provista, provista, Junte-se Junte-se Limitar Limitar Derramar Derramar Deveria Com um ouro Com um ouro Semente Semente Tubarão Tubarão Mobília Mobília Classificação Classificação Ferver 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 Casal 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 Soma 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 Inveja 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 Lixo 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 Orgulho 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 Poder 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 Guia 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 Estranho 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 Ferver Ferver Casal Casal Soma Soma Enveja Enveja Lixo Lixo Orgulho 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 Juiz Juiz Poder 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 Guia 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 Estranho 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 Empréstimo 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 Latido Febre 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 Dúzia 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 Prata 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 Amizad Amizad Amizade 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 Certo 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 Salve 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 Amarbo 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 Departamento 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 Empréstimo Latido Latido Febre Febre Dúzia Dúzia Prata Prata Amizade Amizade Certo Certo Salve Salve Amarbo Amarbo Departamento Departamento Inferno 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 Hábito 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 Preparar 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 Tempo 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 Excitares Pipa Confortável Compartilhar 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 Castelo 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 Oferta 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 Inferno Inferno Hábito Hábito Preparar Preparar Templo Templo Excitares Excitares Pipa 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 Confortável 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 Compartilhar 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 Castelo Castelo Oferta Oferta Prejuízo 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 Berbeiro 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 Honesto 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 Justa 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 Habilidade 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 Reforma 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 Decor Chorar 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 borboleta 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 ansioso 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 acho 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 perjuízo 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 justa justa habilidade reforma reforma chorar chorar borboleta borboleta ansioso 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 acho 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 impidenz 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 Derrota Operar 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 Incentivar 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 Peso 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 Morciaria 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Oficial 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 Geração 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Independente Independente Derrota Derrota Operar Operar Incentivar Incentivar Peso Peso Morciaria Morciaria Assim sendo Assim sendo Oficial Oficial Geração Geração Em vez Em vez Ocorrer 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 Tribunal 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 Polo Poole Oceano 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 Sangue 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 Framinta Framinta Ferramenta Ferramenta Araia 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 Todo 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 Dentro 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 Perder Ocorrer 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 Oceano 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 Etc Oceano Biak Todo Todo Dentro Dentro Perdês Perdês Razão 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 Mastigaço 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 Voto 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 Tímido 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 Árcum 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 Cerebro 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 Renda 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 Pouco 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 Solta Solta Razão 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 Mastigas 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 Voto Voto Insistir 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 Tímido 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 Árcum 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 Cerebro 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 Renda 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 Pouco 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 Solta Solta Cruz Cru 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 Consiste 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 Seu 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 Rápido 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 Espalhar 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 De repente De repente De repente De repente Negraal 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 Suola 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 Nível 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 Opinião 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 Cru Cru Consiste 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 Céu Céu Rápido 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 Espalhar 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 De repente De repente De repente Negraal 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 Céu Cebola 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 Nível 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 Opinião 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 Frase 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 Exigem 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 Instante 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 Amedrontar 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 Pissageiro 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 Humor 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 Anjo 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 Região 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 Cvetlio Cuила Cvet Inc Cvetado Cub Sc Esc Descabel Cvetade 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 Instante Instante Amedrontar Amedrontar Pessageiro Pessageiro Humor Anjo Anjo Região Região Alegria Alegria Culpado Culpado Adiante 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 Quê diz respeito? Quê diz respeito? Quê diz respeito? Quê diz respeito? Tradição 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 Vásico 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 Eleger 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 Viagem 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 Providenciar 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 Inimigo 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 Droga 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 Paciente 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 Aviante Aviante Que diz respeito Que diz respeito Tradição Tradição Básico Básico Eleger Eleger Viagem Viagem Providenciar Providenciar Inimigo Inimigo Droga Droga Paciente Paciente Amplo 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 Susur Sussur 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 Acima 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 Culpa 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 Comparar 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 Admirar 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 Adolescente Descobrir 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 Tratar 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 Solitário 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 Amplo Amplo Sussurro Acima Acima Culpa Culpa Comparar Comparar Admirar Admirar Adolescente Adolescente Descobrir 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 Tratar 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 Solitário Solitário Machucar 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 Sair 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 Preferir 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 Empresa 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 Comprimento 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 Casar 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 Retorna 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 Mordida 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 Capitão 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 Herói 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 Machucar Machucar Sair 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 Preferir 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 Empresa Empresa Comprimento 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 MORDIDA CAPITÃO CAPITÃO HERÓI HERÓI PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO PEDIR AMPRUSTADO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO DESERTO 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 SUJEITO 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 VIABO 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 Cibonete Câmpu 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 Nem Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pedir amostado Pedir amostado Muito pequeno Muito pequeno Deserto Deserto Sujeito Sujeito Diabo Diabo Cibonete Cibonete Campo Campo Projeto Projeto Nem 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 Duas vezes Duas vezes Enquanto 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 Péle 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 Século 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 De fato De fato De fato Desenho 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 Animado Desenho Animado Animado Desenho Animado Envergonhado 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 Abençoe 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 Lembrar 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 Raramente 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 Entrar 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 Enquanto Enquanto Pelo Pelo Século 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 De fato De fato Desenho animado Desenho animado Envergonhado 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 Abençoe 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 Raramente 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 Entrar Entrar Destruir 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 Resolver Poema 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 Língua 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 Aventura 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 Suceder 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 Surdo 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 Compto Compteiro 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 Língua GERAL ARMA 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 DESTRUIR DESTRUIR RESOLVER RESOLVER POEMA POEMA LÍNGUA LÍNGUA AVENTURA AVENTURA SUSCEDER SUSCEDER SURDO SURDO COMPANHEIRO COMPANHEIRO GERAL GERAL ARMA ARMA COMBESTIVEL 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 CONTER 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 TESOURO 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 próprio 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 Ladra-o. 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 Coveniente. 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 Vela. 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 Enganar. 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 Ezercito. 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 Montante. 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 Combustível. Combustível. Conter. Conter. Tesouro. Tesouro. Próprio. Próprio. Ladra-o. Ladra-o. Conveniente. Conveniente. Vela. Vela. Enganar. 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 Exército. 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 Montante. Montante. De várias. De várias. De várias. Várias. Exército. 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 Evitar Doença 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 Educar 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 Tentativa 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 Aparecer 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 Grau 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 Pol 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 Causa 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 De várias De várias Exceto Exceto Evitar Evitar Doença Doença Educar Educar Tentativa 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 Causa Causa Casamento 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 Academia 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 Cultura 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 Multidão 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 Unha 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 Diário 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 Autor 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 Romântico 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 Variar 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 Prazer 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 Casamento 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 Academia Academia Cultura Cultura Multidão 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 Unha 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 Diário 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 Autor 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 Romântico 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 Variar Variar Prazer Prazer Intentar 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 Completo 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 Amostra 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 Funcionários 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 Relativo 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 Diário 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 Repolho 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 Corredor 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 Mente 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 Masculino 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 Intentar Intentar Completo Completo Amostra Amostra Funcionários Funcionários Relativo Relativo Diário Diário Repolho Repolho Corredor Corredor Mente Mente Masculino 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 Resistente 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 Pista 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 Presente 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 Registro 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 Erro 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 Brigo 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 Prazo 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 Educavo 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 Esforço 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 Val 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 Resistente Resistente Pista Pista Presente 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 Registro 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 Erro Erro Perito Perico 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 Esforço Vale Vale Superior 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 Perceber 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 Universo 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 Ataque 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 Alvorcer 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 Teto 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 Massivo 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 Pressa 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 Interesse 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 Dividir 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 Superior Superior Perceber 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 Universo 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 Ataque Ataque Alvorcer 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 Pressa, interesse, interesse, dividir, dividir, proveja, proveja, proveja. Proveja, 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 maravilha, 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 confiar em, confiar em, confiar em, confiar em, hospedeiro, 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 hospedeiro. Pressa, 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 calor, calor, calor. Célula, 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 célula. Respeito, respeito, respeito. Sentido, sentido. Sentido, sentido. Sentido, sentido. Ninho, ninho. 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 Proveja. Proveja. Maravilha. Maravilha. Confiar em, confiar em, confiar em, hospedeiro, hospedeiro. Preço. Preço. Calor. 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 Ninho, chão, 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 ainda, ainda, ainda. Trovão, 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 recuperar, recuperar. Solto, 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 solto. Calma, calma, calma. Asa, asa. Asa, asa. Importar. 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 Aço, 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 aço. Personagem. 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 Chão. Chão. Ainda. Ainda. Trovão. 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 Recuperar. Recuperar. Solto. Solto. Calma. Calma. Asa. 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 Aço Aço Que personagem? Que personagem? Contudo 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 Além 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 Pia 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 Durante 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 Exportar 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 Folha 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 Tiro 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 Convidado 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 Desperdício 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 Contudo. Contudo. Além. Além. Pia. Pia. Durante. Durante. Exportar. Exportar. Folha. Folha. Tiro. Tiro. Convidado. Convidado. Desperdício. Desperdício. Realizar. Realizar. Alarme. 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 Jurar. 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 Objetivo. 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 Lista Extensão 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 Pulmão 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 Golpe 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 Provável 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 Vliberar Vliberar Liberar Guerra 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 Alarme Alarme Jurar Jurar Objetivo Objetivo Lista 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 Extensão Extensão Pulmão Pulmão Belial Gol inexplicável Confirmação Librar Librar Guerra Guerra Transmissão 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 Custo 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 Júnior 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 Terramo 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 Crida Crida Grimática 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 Morto 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 Negácio 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 Convite 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 Justo 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 Transmissão Transmissão Custo Custo Júnior Júnior Ramo Querida Querida Gramática Gramática Morto Morto Negar 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 Convite Convite Justo Justo Exemplo 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 Em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar caridade 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 remedio 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 comunicar 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 ferro 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 resposta 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 silêncio 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 greve 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 transporte 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 exemplo 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar caridade 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 工作 e saber transporte culto Resposta Silêncio Silêncio Greve Greve Transporte Transporte Devo 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 Nota 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 Venir 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 Louco 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 Coisa 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 Mentira 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 Natura Mentira Criu. Criu. Comparecer. 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 Selecionar. 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 Muito. 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 Deve. Deve. Nota. Nota. Renir. Renir. Louco. Louco. Coisa. Coisa. Mentira. 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 Criu. Criu. Comparecer. Comparecer. Selecionar. Selecionar. Muito. Muito. Eutrónicos. 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 Momento. Momento. Momento Momento Fechar 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 Antigo 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 Março 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 Auxiliado 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 Ervilha 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 Experimentares 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 Até. Algozão. 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 Eltrónicos. Eltrónicos. Momento. Momento. Fechares. Fechares. Antigo. 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 Março. Março. Auxiliar. Auxiliar. Ervilha. Ervilha. Experimentares. Experimentares. Até. Até. Algozão. Algozão. Infrumar. 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 Aldeia. 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 Ein. 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 Em Inventar 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 Multiplicar 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 Coragem 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 Forno 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 Relação 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 Músculo 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 Juventuze 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 Informar Informar Aldeia Aldeia Em 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 Inventar Inventar Multiplicar 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 Coragem 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 Forno Forno Relação 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 Músculo 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 Juventuze Juventuze Conta 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 Numeaz 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 Cotovelo 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 Caminho Batalha 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 Terefa 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 Obedecer 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 Consultório 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 Acidente 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 Ganhar 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 Conta Conta Nomear Nomear Cotevelo 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 Caminho Caminho Batalha 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 Terefa 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 Obedecer Obedecer Consultório Consultório Acidente Acidente Ganhar Ganhar Subir 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 Liberdade 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 Impressionar 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 Importante 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 Diferente 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 Entirar 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 Natureza 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Inseto 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 Repetir 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 Subir Subir Liberdade Liberdade Impressionar 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 Importante 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 Diferente Diferente Entirar 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 Natureza 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Inseto 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 Repetir 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 Junção 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 Receber 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 Permanecer 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 Sal resumir Ativo 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 Memória 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 Alongo 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 Costumeiro 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 Importam 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 Despertar 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 Junção Junção Receber Receber Permanecer Permanecer Envolver Envolver Ativo Ativo Memória Memória Ao longo Ao longo Ao longo Costumeiro 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 Importam Importam Despertar 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 Aviso prévio 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 VESUNTADO MENOR CRUZ 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 COMUNIDAD 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 PRÉMIO 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 ALUNO ALUNO MILITARES 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 CORONOGRAMA cronograma olavo 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 aviso prévio aviso prévio resultado resultado menor menor cruz comunidade comunidade prémio prémio aluno aluno militares militares cronograma cronograma olavo 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 formato 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 cansado 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 durido exato 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 oatmeal guarda dívida 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 Elemento Apertar 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 Escravo 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 Melhores 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 Formato Formato Cansado Cansado Durido Durido Exato Exato Guarda Guarda Dívida Dívida Elemento 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 Apertar Apertar Escravo Escravo Mulheres 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 Sol 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 Suave 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 Indice 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 Carreira 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 Elogio 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 História 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 Ansioso 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 Emprestar 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 Orgulhoso 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 Falso 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 Solo Solo Suave, suave, índice, índice, carreira, carreira, elogio. História, história, ansioso, ansioso, emprestar, emprestar, orgulhoso, orgulhoso, falso, falso, carteira, 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 excelente, excelente, excelente. Conversação 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 Fundo 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 Descrever Armação 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 Perdoar 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 Lógico 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 Acordado 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 Carteira Carteira Excelente 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 Descrever, nação, nação, quadro, armação, quadro, armação, perdoar, perdoar, lógico, lógico, acordado, acordado, além disso, além disso, além disso, além disso, minguei, 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 diminuir, 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 cunitaz, 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 Floresta Exame 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 Surpresa 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 Reunçar 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 Ganho 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 Ampla 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 Ninguém Ninguém Diminuir Diminuir Conectar Conectar Floresta 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 Exame 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 Surpresa Surpresa Reunçar 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 Vergonha Vários 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 Voar 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 Claro 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 Osso 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 Fumaça Divicar 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 Tendência 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 Carregar 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 Vergonha 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 Vários 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 Voar Claro Claro Osso Osso Fumaça Fumaça Debicar Debicar Tendência Tendência Depender Depender Carregar Carregar Idiota 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 Cursu Cursu Curs Curs TASHA 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 SMIĘT 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 CHARME 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 FÉMEA FÊMEA 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 GERIT JIRIT 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 RAB JIRIT 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 Meio ambiente Meio ambiente Preguiçoso 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 Idiota Idiota Curso Curso Taxa Taxa Semente Semente Charme Charme Fêmea Fêmea Gerite Gerir Rabo Rabo Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Relaxar 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 Is Excavação 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 Sólido 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 Satiado 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 Estrutura 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 Medo Comércio 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 Internacional 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Força 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 Relaxar Relaxar Excavação Excavação Sólido Sólido Chateado Chateado Estrutura Estrutura Medo Medo Comércio 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 Internacional Internacional Acene com a cabeça Acene com a cabeça Força Força Tarifa 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 Sofra 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 Altura 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 Pertencer Pertencer Inenso Imenso 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 Introduzir 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 Luta 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 Facto 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 Cultar 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 Escalar 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 Tarifa Tarifa Sofra Sofra Altura Altura Pertencer Pertencer Imenso Imenso Introduzir Introduzir Luta 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 collegate Luta F F Luta Luta E09 Plata Standue escalar trigo 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 provar 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 perda 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 demora 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 lá 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 brilho 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 inferior 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 prisão 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 Honra 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 Imagem 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 Trigo Trigo Provar Provar Perda Perda Demora Demora Lá Lá Brilho Brilho Inferior 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 Prisão Prisão Honra Honra Imagem Mesca Imagem Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Carvão 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Fio 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 Vantagem 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 Experiência 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 Concentrado 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 Crescers 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 Terrível Terrible Terrível Terrível Salário Salário Em dobro Em dobro Carvão Carvão Desde a Desde a Fio Fio Vantagem Vantagem Experiência Experiência Concentrado Concentrado Cresceres Cresceres Terrível Terrível Salário Salário Frente 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 Cidadão 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 Reclamar 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 Riqueza 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 Gesto 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 Bastante 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 Desafio 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 Local 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 Evento 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 Complicado 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 Frente 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 Cidadão Cidadão Reclamar 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 Riqueza 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 icaid Gesto 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 Bastante 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 Desafio Desafio Local Local Evento Evento Complicado Complicado Perdão 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 Picante 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 Névoa 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 Ponto 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 Sincer 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 Tenir 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 Píkido 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 Líquido Capaz 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 Média 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 Perdão 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 Picante Picante Névoa Névoa Ponto 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 Sincer 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 Tenir Tenir Líquido Líquido Capaz Capaz Princípio Princípio Média Média Verdade 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 Comprimido 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 Movimento 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 Salto 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 Trabalho 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 Sombra Ordem 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 Alma 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 Veia 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 Complexo 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 Verdade Verdade Comprimido Comprimido Movimento Movimento Salto Salto Trabalho Trabalho Sombra 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 Ordem 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 Alma 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 Baía Veia Bahia Complexo Complexo Competir 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 Stommerun Fokun 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 Chef 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 Bullied 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 SNHOR FUNDIÇÃO 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 Expressar 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 Voz 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 Comum 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 Competir Competir Estômago Estômago Fócom 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 Chefe Chefe Poluir 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 expressar voz voz comum comum romance 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 campanha 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 cumprimentar 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 Dor 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 Queimar 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 Valor 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 Difícil 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 Produzir 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 Redação 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 Pote 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 Romance Romance Campanha Campanha Cumprimentar Cumprimentar Dor Dor Queimar Queimar Valor Valor Difícil Difícil Produzir Produzir Redação Redação Pote Pote Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Cancelar 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 Mensagem 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 Escorregar 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 Vizinho 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 Prev 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 Período Período Prev Prev Abaixo 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 Arma de fogo 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 Respiração 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 Respiração. Por pouco. Por pouco. Cancelar. Cancelar. Mensagem. Mensagem. Escorregar. Escorregar. Vizinho. Vizinho. Preve. Preve. Período. Período. Abaixo. Abaixo. Arma de fogo. Arma de fogo. Respiração. Respiração. Agulha. 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 Útil. 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 Decidir. 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 Guax. 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 União. 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 Especialmente. 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 Visão. 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 Futuro. 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 Acreditam. 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 Fábrica. 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 Agulha Agulha Útil Útil Decidir Decidir Gás União União Especialmente Especialmente Visão Visão Futuro Futuro Acreditam Acreditam Fábrica Fábrica C C C C Propriedade Propriedade Violento 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 aeronave estrangeiro-me estrangeiro-me esfregar palestra 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 inteligente 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 em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita efeito 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 c propriedade propriedade violento violento aeronave aeronave estrangeiro 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 esfregar esfregar palestra palestra inteligente 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 em linha rita em linha rita em linha rita efeito 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 paz 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 maconha 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 Remover 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 Embrujo 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 Arya 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 Fresco 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 Exercício 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 Sociedade 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 Público 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 Paz 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 Maconha 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 Maneira Maneira Remover 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 Embrulho 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 Área 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 Fresco 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 Exercício 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 Sociedade Sociedade Público 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 Depressivo 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 Piedosos Médicum 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 Compra 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 Vitória 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 Sotaque Sotaque Sotac Sotac Po 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 Bumbiar 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 Cerimônia Cerimônia Secretário 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 Depressivo Depressivo Piedosos 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 Médicum 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 Compra Compra Vítosos Putty Vitória Sotaque 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 Po 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 Bo Bombear Bombear Cerimônia Cerimônia Secretário Secretário Tartaruga 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 Advertir 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 Livretires 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 Continuar 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 Fortuna 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 Permitires 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 Permitir Desenvolve 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 Física 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 Admitem 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 Animado 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 Tartaruga Tartaruga Advertir Advertir Divertir Divertir Continuar Continuar Fortuna Fortuna Permitir Permitir Desenvolve 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 Animado Previsão 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 Águia 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 Acertar 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 Tecnologia 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Tor 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 Faculdade 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 Gritar 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 Ângulo Raiz 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 Previsão Previsão Águia Acertar Acertar Tecnologia Tecnologia Algum lugar Algum lugar Tor Tor Faculdade Faculdade Gritar Gritar Ângulo Ângulo Raiz Raiz Elétrico 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 Dificilmente 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 Cadeia 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Promessa 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 Linha 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 Problema 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 Anunciar 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 Eléctrico Eléctrico Dificilmente Dificilmente Sempre que Cadeia Cadeia Solteiro Em voz alta Em voz alta Promessa Promessa Linha Linha Problema Problema Anunciar Anunciar Bravo 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 Possivelmente 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 Chuveiro 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 Nervoso 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 Explicar 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 Sobrinha 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 Conduzir 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 MANGA MANGA FALHOU 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 CURIOSO 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 BRAVO 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 POSSIVELMENTE 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 CHVEIRO 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 NERVOSO 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 EXPLICAR 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 SOBRINHA SOBRINHA CONDUZIR CONDUZIR MANGA MANGA FALHOU FALHOU CURIOSO CURIOSO ADICIONAR 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 COSTA 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 Grampo 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 Evitar 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 Concha 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 Atrás 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 Trancar Trancar Relatório 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 Superar 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 Jornal 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 Adicionar Adicionar Costa Costa Grampo Grampo Evitar Evitar Concha Concha Atrás Atrás Trancar Trancar Relatório Relatório Superar Superar Jornal Jornal Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Parece? 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 Dobrar. 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 Ponte. 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 Existir. 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 Marca. 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 Espero. 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 Andorinha. 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 Função Dobra 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Parece Parece Dobrar Dobrar Ponte Ponte Existir Existir Marca Marca Espero Espero Andorinha 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 Função Função Dobra Dobra Desastre 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 Nativo 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 pressione 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 cintura 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 palco 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 tender 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 espaço 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 sabedoria 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 LACUNA LACUNA ANTEPASSADO 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 DESASTRE DESASTRE NATIVO NATIVO PRESSIONE PRESSIONE CINTURA CINTURA PALCO TENDER 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 ESPAÇO 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 SABEDORIA 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 LACUNA LACUNA ANTEPASSADO 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 Real 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 Sonhado 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 Lei 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 Univav 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 Contratar 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 Dinheiro 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 Imposto 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 Desaparecer 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 Altamente 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 Equilibrar Equilibrar Real 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 Soldado 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 Lei 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 Univav 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 Contratar 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 Dinheiro Dinheiro Imposto Imposto Desaparecer Desaparecer Altamente Altamente Desejo 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 Perfeito 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 A principal A principal A principal A principal Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Pecots 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 Segredo 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 Gosto 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 Balanço 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 Adormecido 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 Dicionário 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 Desejo Desejo Perfeito 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 A principal A principal Lidar com Lidar com Pecots 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 Segredo 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 Gosto Gosto Balanço Balanço Adormecido 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 Dicionário Dicionário Considerar 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 Convinho Considerar Congelar 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 Buraco 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 Pálivo 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 Pálido Lavanderia 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 Confundir 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 Servir 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 Especial 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 Horror 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 Ou 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 Considerar Considerar Congelar 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 Buraco Buraco Pálivo Pálivo Lavanderia 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 Confundir 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 Servir 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 Especial Especial Horror 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 Ou Ou Refeição 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 Planeta 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 Segue 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 Mistério 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 Proteger 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 Robar 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 roubar propósito 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 fluxo 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 leve 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 empregar 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 refeição 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 planeta planeta segue segue mistério mistério proteger 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 roubar roubar propósito 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 benefício fluxo fluxo flu crux Leve, leve, empregar, empregar, outro, 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 outro. Vivo, 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 contra, 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 contra. Contra, trimestre, 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 trimestre. Palácio. 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 Contraste. 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 Molhado. 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 Concurso. 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 Viver. Viver 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 Tempestade 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 Outro Outro Vivo Vivo Contra Contra Trimestre Trimestre Palácio Palácio Contraste Contraste Molhado Molhado Concurso Concurso Viver Viver Tempestade Tempestade Vão 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 Diretor 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 Vista 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 O Função 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 Defender 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 Personalizadas. Através. 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 Vão. Vão. Diretor. Diretor. Pista. Pista. Vista. Vista. Recioso. Recioso. Função. Função. Defender. Defender. Igual. Igual. Personalizadas. Personalizadas. Através. Através. Montanha. 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 Pózinho. 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 Tózinho. Tózinho. Partida. 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 A não ser que. Partida. A não ser que. A não ser que. A não ser que. Tal. Tal. tal tal difundido 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 o suficiente o suficiente o suficiente exibição 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 de acordo com de acordo com de acordo com de acordo com escopo 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 montanha 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 sozinho sozinho partida 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 a não ser que a não ser que tal tal difundido difundido o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente exibição 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 de acordo com De acordo com Escopo Escopo Aposta 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 Padronizar 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 Examinar 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 Massante 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 Acontecer 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 Coção 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 Arrumado 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 Uniforme 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 Temperatura 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 Gigante 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 Aposta Aposta Padronizar Padronizar Examinar Examinar Maçante Maçante Acontecer Acontecer Coção 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 Arrumado Arrumado Uniforme Uniforme Temperatura 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 Gigante Gigante Aguentar 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 Compor 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 Peça 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 Corrigir 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 Colar 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 Diligente 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 Rocha 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 Sai 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 Meção 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 Cura 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 Aguentar Aguentar Compor Compor Peça Peça Corrigir 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 Colar Colar Diligente Diligente Rocha 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 Sae 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 Meção Meção Cura Cura Tampa 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 Frontaira 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 Aconselhar 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 Mês Mês Superfície 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 Capacidade 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 Simples 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 Rota 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 Prefeito 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 Adulto 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 Tampa Tampa Fronteira Fronteira Aconselhar Aconselhar Mês Mês Superfície 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 Capacidade Capacidade Simples Simples Rota 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 Perfeito 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 Adulto 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 Levantar 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 Orar 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 Corrida 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 Torr 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 Situação 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 Necessário 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 Porto 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 Carpinteiro 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 Mulhão 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 Patrão 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 Levantar Levantar Orar Corrida 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 Torre Torre Situação 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 Necessário Necessário Porto Porto Corrida 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 Lançar 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 Ilha 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 Aceitar 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 Joalheria 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 Humano 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 Sério 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 Marinha 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 Borracha 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 Sessão 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 Troca 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 Lançar Lançar Ilha Ilha Aceitar Aceitar Joalheria Joalheria Humano 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 Sério 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 Marinha 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 Borracha 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 Sessão 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 Troca 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 Disposto 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 Aplique. Nós. 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 Fornecem. 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 Reparar. 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 Cerca. 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 Plano. 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 Trilho. 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 Contato. 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 Arrepender. 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 Disposto. Disposto. Aplique. Aplique. Nós. Nós. Fornecem. Fornecem. Reparar. 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 Cerca. Cerca. Plano. Plano. Trilho. 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 Contato. Contato. Arrepender. Arrepender. Estúpido. Arrepender. Estúpido Desapontado 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 Conquistar 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 Reduzir 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 Conjunto 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 Afeiçoado 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 Prática 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 Nenhum 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 Azidar 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 Apesar 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 Estúpido Estúpido Desapontado Desapontado Conquistar 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 Reduzir Reduzir Conjunto Conjunto Afeiçoado 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 Prática Prática Nenhum 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 Azidar Azidar Apesar Apesar Capítulo 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 Toss 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 Elv 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 Farinha 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 Aceita 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 Piloto 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 Favor Favor Lidar 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 Quadra 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 Seguro 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 Capítulo Capítulo Olhos Toss Aceita. Piloto. Piloto. Favor. Favor. Lidar. Lidar. Quadra. Seguro. Seguro. Documento. 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 Inundar. 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 Aumentar. 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 Já. 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 Piena. 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 Falta. Falta. Falta Falta Graduado 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 Entre 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 Forma 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 Significar 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 Do noturno Documento, documento, inundar, inundar, aumentar, aumentar, já, já. Pena, falta, graduado, graduado, entre, entre. Forma, formar, significar, significar. Clientes, 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 clientes. Grosso, grosso, grosso. Quaçar. 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 Possível. 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 Garganta. 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 Cego. 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 Dúvida. Dúvida. Duvida. Dúvida. Plação. Placão. Pelação Pelação Tigela 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 Colheita 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 Clientes Clientes Grosso Grosso Caçar Caçar Possível Possível Garganta Garganta Cego Cego Dúvida Dúvida Pelação Pelação Tigela Tigela Colheita 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 Selvagem 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 Moeda 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 Morango 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 Travesseiro 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 Clima 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 Ácido 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 Universidade 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 Ordonar 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 Concertar 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 Sobrinho 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 Selvagem Selvagem Moeda Moeda Morango Morango Travesseiro Travesseiro Clima Clima Há sido Há sido Universidade Universidade Ordonar Ordonar Concertar 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 Sobrinho Sobrinho Ordonar 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 A CIDADE NO BRASIL